Olá, Léo! Leozinho, aqui é o Papai Noel. Quero te dizer que os duendes me contaram que tu é um menino muito valente, alegre, amoroso e que gosta muito da avó, com a Dinda, o Dindo. É também amigo de todos, que ama a todos e gosta muito, muito, muito do Mano Lorenzo. Continua assim, Leozinho. E não esquece que os teus presentes vão chegar. Beijo, tchau, tchau, bye, bye.